Um problema sério, sério, estão vivendo os comerciantes da região central de Três Lagoas. Na semana passada nós falamos da onda de furtos, toda semana acontece um. Graças a Deus, neste final de semana, nenhum. E vamos torcer para que essa semana também não seja registrada. Fui lá conversar com o comandante do CPA2 para saber quais são as providências que serão tomadas. Confira. Comerciantes estão inseguros com a onda de furtos que assola a região central de Três Lagoas. Toda semana uma loja amanhece com estilhaços de vidros, lojas arrombadas e produtos furtados. Na última semana, esta loja de celular que teve que arcar com prejuízo de mais de 5 mil reais. A Jéssica é funcionária da loja e fala como está sendo trabalhar nesta situação. Infelizmente, ligaram para o meu patrão, avisaram, a gente chegou aqui mais cedo e já estava nessa situação. Complicado, né? A gente fica em torno de total insegurança, né? Porque em pleno centro aconteceu isso, né? Os furtos acontecem durante a madrugada, quando o fluxo de pessoas aqui na região central é bem menor. E os criminosos, na maioria das vezes, velhos conhecidos da polícia. A polícia militar até faz rondas na região central e é quase impossível estar presente em todos os locais. E quando prende esses criminosos, logo, são postos em liberdade. Como ressalta o comandante do comando de policiamento da área 2, o coronel Gil Alexandre. Nós já observamos que muitas das vezes são as mesmas pessoas. Eles pegam, às vezes quebram um blindex, algumas vezes são presos, ficam um tempo em cárcere e depois são colocados às ruas devido ao cumprimento do seu regime. E, novamente, eles vêm a cometer o delito. Mais uma vez, nós temos todo aí um ciclo de emprego nosso da segurança pública para estarmos trabalhando em cima disso. Até mesmo o presidente do Sindicato dos Comerciantes foi vítima desses ladrões. De acordo com o Suede Silva, não existe um plano de segurança em especial para o centro. Mas devem se reunir nesta semana para discutir sobre este problema. Dizer que não existe um plano, não existe a reunião agendada, mas já existe a nossa intenção de a reunião com o comandante Gil do CPA 2 e o comandante Marco do 2º Batalhão para que nós intensifiquemos a segurança e o patrulhamento na cidade, principalmente durante as noites e as madrugadas, porque todos sabem que eu fui vítima há 40 dias de um roubo muito grande. E a onda de roubos aumentou muito. Nós sabemos perfeitamente que precisamos tomar uma providência urgente. Esses bandidos, pelo que nós sabemos, não são bandidos primários, são bandidos que já têm 5, 6, 10, 15, 20 passagens pela polícia e continuam soltos. E não é só com a polícia militar que nós precisamos fazer a reunião. Nós vamos ter que fazer reunião também com o Poder Judiciário. Porque, afinal de contas, como se pode um bandido que tem 6, 7 condenações, passagens pela polícia, estar solto nas ruas, dando prejuízo aos comerciantes, aos contribuintes, aos cidadãos de bem? Enquanto isso, lojistas precisam investir em segurança, como o circuito de câmeras, grades, cadeado. E nem todo este aparato tem resolvido o problema. O bandido, ele se aproveita do bairro, do quarteirão, da região que não tem patrulhamento, ele vê que não tem policiamento, ele vem tranquilamente cometer seu crime. Então, ele se sente à vontade, se sente livre, impune para cometer o crime. Então, nós precisamos, sim, de um patrulhamento ostensivo no centro da nossa cidade para que nós contenhamos essa onda de roubos que está acontecendo em Dresla Lagoas. Para o comandante do comando de policiamento da área 2, o coronel Gil Alexandre, o que resta para a PM é continuar combatendo esses criminosos. Nós continuamos, na verdade, 24 horas que nós estamos trabalhando. 24 horas as viaturas não param, só que realmente eles se utilizam da surdina, do ambiente que está propício, que é a escuridão, para praticar esses delitos. Estamos sempre de portas abertas, sempre de portas abertas, até porque nós temos que ouvir esses comerciantes. E nós temos que também repassar essas informações para eles. Então, realmente é uma troca de ideia, troca de informações e sugestões são bem-vindas. E também, com certeza, iremos passar várias sugestões como essas que foram ditas. Aplicação de e-mails para que a gente consiga mitigar essas práticas delituosas que são os furcos. E aí E aí E aí E aí Obrigado.